E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de The Witcher 3. Hoje nós vamos fazer a missão que o Roche nos pediu. Encontre-se com o Roche em seu acampamento. Então, eu vou fazer um pequeno negócio aqui antes de ir pra lá. Desculpe, não tenho um passe. Não vai seguir adiante então. Próximo! Espera, como consigo um? Comece com uma oferenda na igreja. Então vai precisar que três almas puras confirmem... Deixem-no passar. Aqui estão os papéis dele. Quê? Mas de onde? Não importa. Voltem aos seus postos. Saudações de Helven. Olha só, hein? Fecharam a cidade contra magos e bruxos. Talvez seja por isso que a Tris está passando alguns apuros, hein? Logo, logo nós vamos falar com ela. Bom, vamos aqui no nosso baúzinho. Pois temos os equipamentos da escola felina. Olha só. Espada de prata felina. Espada de aço felina. Armadura felina. Botas felinas. Calças felinas. E é isso. Agora é o seguinte. Nós temos um item aqui, ó. Que permite reduzir o custo dos equipamentos. O nível necessário é 17. Nós estamos no nível 15. Então é interessante estar usando ele. Olha só. Está aqui. Reduz temporariamente o nível exigido de todos os itens em dois. Bem legal, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos consumir. Pronto. Pronto. Agora nós podemos equipar os itens. Olha só. Equipamos esse. Equipamos esse daqui. Armadura. Botas. E calças. E calças. Sete completinho. Podemos até colocar algumas runas aqui. Vamos ver aqui. Aliás, precisamos pegar no baú. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero runa de ataque. Vamos ver aqui onde estão as de ataque. Apesar que essa de atordoar também é muito boa. Chance de congelar. Envenenar. Ué, onde que estão, hein? Aqui, ó. Vamos passar para lá. E agora podemos colocar na armadura também. Eu acho que vai ser interessante ensinar o Queen. Beleza. Vamos aqui novamente. Vamos equipar essa daqui. E vamos aqui para esta outra. Beleza. Eu vou jogar essa espada aqui que ela não presta. Perfeito. Agora vamos para a missão. Nós estamos com equipamentos extremamente fortes agora para essa missão. Vamos falar com o Roche em seu acampamento. Vamos para a direita. Vamos para a direita. Aqui. Bora lá. É verdade que matou o rei? É verdade que matou o rei? Tu? O rei, tu e o nosso comandante. Ei! Desajeitado de merda! Quando tudo isso acabar, pretendo abrir um coteiro em nosso santo. Geralt de Rivia. São e salvo. Mencionou que você tem um problema. Uhum. É Vess. Ela pegou alguns dos rapazes do outro lado do rio. Planeja atacar de volta os cavaleiros negros de Mulberdale. E? Parece o que guerrilheiros fazem. Sim. Quando recebem ordens. Enquanto eu a proibi de deixar o acampamento. Indefinidamente. Por que Mulberdale? Por que Vess iria pra lá? Camponeses da vila nos ajudaram antes. Os Nilfgaardianos souberam disso. Dizem que planejam uma expedição para punir. Provavelmente enforcar cada quinto aldeão. Hum. Honestamente, o desejo de Vess em salvar os aldeões faz sentido. O que não faz em sua resistência ao plano? Guerra significa morte. Não apenas para soldados, mas para pessoas comuns também. Não se pode salvar todos simples assim. Engraçado. Te achava um idealista. Você estava certo em achar. Ainda está. Mas eu tenho um ideal. Uma teméria. Livre. E estou preparado para sacrificar qualquer coisa por isso. Não confia mais em Vess? Besteira. Ela está preparada para morrer por mim? Não, não é esse o problema. Sabe o que diferencia um soldado de um espadachim comum? O uniforme? É uma pergunta séria. E retórica. Então, ao invés de esperar uma resposta, apenas... Diga. Soldados pensam taticamente. Eles sabem quando atacar, quando recuar. Quando ir pra cima e quando não ir. Vess acha isso difícil. Ela é impulsiva, esquentada. Mas em guerrilhas, um passo em falso e você está ferrado. Confinei ela ao acampamento porque temia que se enviasse ela, ela ficaria furiosa e cometeria um erro. O que eu poderia fazer? Certo. Então você tem um problema. Insubordinação. O que devo fazer sobre isso? Eu duvido que Vess tenha entrado na vila. Mais provável que ela e os rapazes estejam no bosque perto. Precisamos encontrar ela, antes que ataque. E impedi-la. Você é um bom rastreador. Me ajude. Beleza, vamos lá. Conte comigo. Obrigado, Geralt. Te devo um favor. Me encontre em Velen, sob a árvore do enforcado. De lá para Mowbraydale é só uma caminhada. Ele nos ajudou e agora nós vamos ajudá-lo. Onde está a árvore do enforcado? Aqui. E Mowbraydale fica ali embaixo. E já chegamos aqui. Ué, tem um livro bem aqui, ó. Livro Inacabado. É o relato de uma testemunha ocular da linha de frente da Terceira Guerra do Norte. Legal. Nem imaginei que encontraram um livro aqui. Vamos falar com ele. É a vila abaixo. Negra com Nilfgaard de anos já. Eles estão se preparando para executar pessoas. Sem sinal de vez. Ela pode ser impetuosa, mas não é estúpida. Está esperando o momento certo. Provavelmente atacar depois de anoitecer, já que... Shhh. E agora? Um trio. Equipamento leve. Se aproximando furtivamente. Lá, perto de... Mortos aos Cavaleiros Negros! Help me! Cirque! Parece que estamos atrasados. Eita! Temos que matar todos os Nilfgaard de anos. Que complicado, hein? Cada situação que a gente se mete... Nossa, e tem vida dela também. Eu acho que isso daqui vai ser pesado, hein? Vamos se preparar bem aqui. Cadê o nosso Elixir aqui, bolado? Bora lá, então. Nossa, ela está perdendo muita vida. Onde é que está ela? Ela está aqui adiante, ó. Nossa, isso é uma quantidade absurda de soldado. Nossa, ela vai acabar morrendo aqui. Meu Deus. Fique mais perto. Fique mais perto. Ufa! Só que está lotado ali do outro lado. Ela é fortinha, né? Tira um bom HP. E conseguimos. Mas que droga, vés! Você ficou completamente louca! Você ignora minhas ordens, vai em uma missão suicida e ao invés de vestir uma armadura, corre para a batalha de camisa aberta com um umbigo e afins expostos! Você não é meu pai, Roche. Você não tem o direito de me dizer o que usar. Mas eu sou seu comandante e você vai me obedecer. Tática de guerrilha, tática de guerrilha, tática, envolve exército, merda! Eu não podia abandonar eles. Eles nos ajudaram. O trabalho de um soldado é matar, vés, não salvar, não resgatar. Se não gosta, junte-se às irmãs de Melitelli e estude para virar curandeira. Inferno. Me dê sua arma. Vai ter de volta quando entender melhor. Se resolver entender. Retire-se! Um sobrando. Você pegou minha arma, Roche. Então, devo me virar com minhas mãos. Deixem ele em paz. Há corpos o suficiente aqui. O quê? Você me ouviu. Ouvi e não posso acreditar. Ele veio aqui para matar civis. Ele nos viu. Você espera que ele retorne ao acampamento e reporte isso. Emir sabe que podemos matar. Deixe que ele aprenda que também mostramos piedade. Temos duas opções importantes aqui. Se nós matarmos ele, provavelmente ele não vai avisar o comandante. E se nós deixarmos ele vivo, talvez ele avise. Vamos deixar ele vivo para ver o que acontece? Roche está certo. Além disso, matar alguém indefeso. O que há com você, Roche? O bruxo pegou sua coragem? Eles são sádicos. Eles estão ocupando. Eu explico depois. Nilfgaard, ano. Some daqui. Vá! Antes que eu mude de ideia. Bem interessante isso. Devemos partir antes que uma patrulha venha. Obrigado, Geralt. Se precisar de alguma ajuda, sabe onde me encontrar. Muito bom. Gostei dessa missão. E talvez aconteça alguma coisa por nós termos deixado aquele cara vivo. Mas é o seguinte, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo. Um forte abraço. Valeu. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma